Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E o vídeo de hoje, como vocês podem perceber, a gente está de cenário novo, gente É isso mesmo, agora a gente tem um cantinho todo especial e preparado com muito carinho Para falar de um dos meus assuntos favoritos, que é livro E para inaugurar esse cantinho assim, com chave de ouro, a gente vai ter um livro muito especial Que é o livro Rascos na Alma, Ode à Guarda do Rio Doce, que é da Ed Leila Portes Que ela mora aqui em Valadares, ela não é valadarense, mas ela mora aqui E ela é artista visual, ela é formada pela UFMG, se não me engano E aí, gente, ela preparou essa ode na época da tragédia do Samarco Que aconteceu em 5 de novembro de 2015 E aí, quem é aqui de Valadares vai lembrar com mais intensidade tudo isso que é representado aqui no livro Quem não conhece, quem não passou por isso, quem não está em Valadares ou em alguma outra cidade Em que o livro se passa, quem não sofreu diretamente Com o livro consegue ter um pouco de ideia do que a gente passou aqui E o livro, gente, como ela é artista, ele foi todo preparado assim com os mínimos detalhes Por exemplo, o nome do livro, ele fica nessa tecinha que sai do livro Justamente porque ela não queria que tivesse o nome na capa Porque a capa em si já vira uma obra de arte Inclusive, ele já virou decoração, você pode ter certeza Que ele não vai ficar empilhado no meio de livro, vai ficar espelhado assim Para ser decoração mesmo, porque ele é muito lindo Então, de cara, você já consegue ver que é a editor 1 aqui De uma forma bem intensa, bem marcante assim Me faltam palavras para descrever a intensidade do livro Então, eu vou acabar repetindo muitas vezes, possivelmente, essa resenha de palavra intenso Aqui, possivelmente, eu não vou conseguir captar direito na câmera Mas, pessoalmente, você vê, parece que você sente o papel da vontade de terminar de rasgar assim Isso aqui foi ela realmente que fez o papel E aí teve todo o preparo de como colocar isso de forma gráfica Para imprimir e parecer que é o papel mesmo E aí, gente, o livro já tem dedicado ao exclusivo, porque sou dessas, né? E o seguinte, o livro já foi lançado aqui em Valadares, já foi para os Estados Unidos, já foi para a Argentina E ele está participando de premiações Inclusive, ele tem um selinho aqui, todo o luxo, que ela colocou para mim Os próximos, acho que vão ser em preço já com esse selo Que é da Fundação Nacional do Livro Infanto de Velho Que ele é considerado altamente recomendável E, assim, o livro em si, ele tem toda uma explicação E um porquê, assim, eu não vou saber falar bonitinho, como ela falou para mim Uma gracinha, o jeito que ela explica tudo A história, você vai seguindo o rio e tal E o tempo todo ela coloca a presença do sol Que, é mais ou menos assim, ele viu tudo, ele acompanhou tudo Mas ele não podia fazer nada E aí a gente vai seguindo E começa o texto mesmo, a outra, né? Aqui tem, ah não, começa não Aqui é só uma dedicatória Aqui tem uma apresentação De duas pessoas, que é do Haruf e Maria Teresim Que trabalhavam com elas, com ela na época Tem toda a história aqui, essa parte Quem vai ficar contando é que você vai comprar o livro e você vai ler E aí começa realmente Cada momento, cada cor, cada... Pera aí, gente É muito grande para dar conta Então, aqui, ó Tá vendo? A gente consegue ver a Ebituruna saudável O momento da tragédia E o final, como que ficou Que tem os peixes mortos e tal Opa, pera aí É assim Então Aqui tem o segundo momento Essa aqui é a minha bíblia favorita Que são as figueiras vivinhas e felizes Digamos assim Aqui é o momento da tragédia E aqui já está tudo sem vida Por isso que eu estou falando Que quem passou por isso Vai sentir ainda mais Né? Como assim Então, gente O livro vai seguindo assim E tem... Aqui já está tudo O sol está ainda Maiorzão aqui atrás Tomando conta E vituruna E aqui você vê que já é o amarelo Mais assim Porque é o momento que a lama Já tomou conta mesmo Quando a gente começa aqui Está no azul Então, assim Tudo tem um porquê E um sentido aqui É muito legal o trabalho Aí aqui depois tem O resumo das obras Sobre as obras em si E calma aí E temos uma apresentação dela Um currículo Para você conhecer um pouco Da história dela Muito bacana também E só depois que a gente tem Esses termos técnicos Que a gente costuma ter no início do livro Eu achei isso legal Ficha catalograta Essas coisas assim Porque ela deixou isso para o final Justamente para... Eu, para mim, entendi isso Gente Que não é para não preparar O fluxo do livro em si A história Tudo que está envolvido Assim, cada detalhe É um livro muito... Gente, eu dobrei alguma coisa errada aqui É um livro muito legal Que mostra... Ai, está Não dá hora Que mostra, assim De forma Intensa e artística O que é isso Tudo que a gente passou aqui, sabe E eu imagino que quem As cidades que ainda receberam Mais cedo do que a gente Devem ter passado Por situações ainda piores A própria cidade mesmo Que teve muita morte É muito triste a história Mas, assim No mínimo A Edgela transformou isso em arte E em literatura E fez essa obra bacana Para poder mostrar para todo mundo Os sentimentos dela Porque quando você vê ela falando Ela fala mesmo do tanto Que ela ficou angustiada Com tudo que ela via Assim Então, assim É um livro que Apesar de, tipo Você vai fazer uma resenha Você mostra o livro inteiro Mas eu acho que tem livro Que mesmo que você Já conheça o livro inteiro Você já tenha lido Você sabe o final da história É um tipo de livro Que não compensa você ter Por isso que eu mostrei ele todo aqui Eu acho que é uma obra de arte Que valoriza até mesmo A nossa cidade Principalmente Para os Valadari Ter em casa Certo? Então, gente É isso Deixa eu terminar de arrumar O meu rasgos na alma Espero que vocês tenham gostado Da resenha Foi uma resenha, assim Bem diferente Para falar a verdade Porque é o tipo de livro Que eu nunca tinha trazido Aqui para o canal Mas, assim Eu acho que sempre é válido A gente recomendar Coisa bacana Coisa bonita Coisa nova também Que para mim Esse formato É uma novidade Uma ódio Tal poesia Não é o tipo de coisa Que eu estou acostumada a ler Mas, me encantou demais E eu recomendo muitíssimo O livro Tá bom? Então, se você gostou Desse conteúdo Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Deixe uma curtida Para ajudar na divulgação E te espero No próximo vídeo Um beijo Tchauzinho